muito boa tarde meus amigos mais uma vez aqui estou aqui no centro de Apensela, está a ver aqui este restaurante Sona Porto Alegre tem um nome ali em cima e por baixo tem as vaquinhas Alegre tem um nome ali em cima e 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 em cima Música Amém. 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 Pois é, meus amigos, eu estou aqui, aqui é a minha pincela onde fazem a cerveja, como vocês estão aqui a ver, de segunda a sexta-feira, da uma hora às cinco horas, como estou aqui a ver, e são das dez horas às quatro horas, dezesseis horas, como estão aqui a ver, aqui é a fábrica onde fazem a cerveja, aqui em a pincela, estão ali a ver, ah. Então, vamos lá. Gostou de ver aqui a pincela, ah, muito bonito. Não. 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 Estão a ver, aqui é a fábrica onde fazem aquele licor de à pincela Estão a ver, aqui é a fábrica onde fazem aquele licor de à pincela